Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todos, eu vendo toda a discussão com a qual concordo, só que assim, eu vejo muito hoje uma discussão em torno da defesa da candidatura Lula, mas eu não vejo, por exemplo, o debate sobre o tamanho do Estado, e não vejo da própria esquerda partir esse debate do tamanho do Estado que a gente quer, porque eu vejo pessoas que dependem dos recursos públicos, dos serviços públicos, saúde e educação, defendendo o Estado mínimo sem nem saber o que é o Estado mínimo, e eu não vejo esse debate partindo da própria esquerda, o tamanho do Estado que a gente necessita desse país, eu não vejo, vejo muito essa defesa em torno da candidatura Lula, e como se só existisse a pessoa dele, a pessoa unifica o debate, como se a pessoa dele fosse a única salvação para o país, era essa o que eu queria. Aplausos Quem tem mais pessoas que queriam falar? Se eu pudesse também comentar nesse contexto, o que está a ponto aí que você ligou, primeiro, o projeto de privados do terceirizações, na sequência, a emenda constitucional 95, que para nós, todos nós, nossos filhos, né, mas nossos filhos, saúde, educação, segurança pública, a distribuição do Estado, o caos, o bom tempo. Quem é servidor público, achando que vai ter ajuste de salário, pode ir esquecendo que isso não vai acontecer no futuro, até porque, no caso das terceirizações, poderá aplicar terceirização de profissões de áreas finas do Estado. E um aspecto, aí entrou aí a distribuição das leis trabalhistas, e agora da previdência interna, sem votar em novembro, há um assunto que se diz passar esse processo, passar a ereição, para jogar em novembro a votação que acaba de vez com a nossa possibilidade da aposentadoria. E você também, lá no documentário, tratasse a questão. A eleição de qualquer presidente, quem quer que seja na frente, quem quer que seja, digamos, seja um campo mais progressista, ou algum fantoche qualquer aí que está sendo colocado, ela vai depender especificamente muito do que vai vir do Congresso. Porque o Congresso, sim, é quem é balizado, é quem baliza, é quem tem o maior poder aqui no Brasil. Então, como é que você vê isso? Na verdade, que Congresso poderíamos adivinhar, porque tem dinheiro para investir só as igrejas, e aqueles que são níveis, ou o capital. na sequência. Tem mais alguém? Deve ser uma ótima pergunta. Mais alguém? Obrigado. Obrigado a todos. Eu gostaria de você responder, se está completado com o rapaz, que falou aqui a respeito justamente da esquerda. Se a esquerda continuasse no poder eternamente, seria uma solução? E se não me engano isso, não é? Justamente. Eu acredito que a sucessão de poderes está encontrando. Não é? E, na verdade, em relação a isso, se você pudesse questionar, porque a gente percebe aqui no Brasil, a situação da Venezuela, não é um caos, não é um caos, não é um caos. Isso é um problema negativo, que eu estou passando para o Brasil, mas dá para perceber que a Venezuela é um problema lá, mas é um ligado. E se, de fato, houver aquele que você, na verdade, prestar atenção, a questão da reforma de previdência, se no caso dos países da Europa, como a Grécia, a Itália, e os outros mais países, se aqueles fatos lá, é uma falácia, porque a gente está percebendo que as pessoas que estão vivendo mais, o problema não está ou não conhece, levará a um certo dia em que haverá, de fato, que a previdência não funcionará, para o nosso país. é preciso compreender que, se isso que você falou, não deveria ser deixado, por exemplo, porque a população tem que estar nos estudos, o que você está reformando, mas, de fato, é necessário compreender que nós estamos envelhecendo a contribuição da previdência destacada por mais 12 pessoas ou 3 pessoas trabalhando para uma pessoa e, de fato, futuramente, haverá, propriamente, duas pessoas trabalhando para uma pessoa. Desculpe! icos que eu tyle o que eu vou te dizer o que eu vou te dizer 就是 o que eu